Você vai aprender a fazer espetinho de carne de porco com abacaxi. Essa carne de porco, que carne você usa? Aqui eu tô usando o lombo, mas pode usar também a picanha suína, o que mais? Filé mignon também vai muito bem. Pernil, tá? Pernil eu já não recomendo, é que ele é um pouco mais rígido, né? Mas o filé mignon de porco, ele tem um preço ótimo. Sim, ele tem um preço ótimo, ele também é super macio também. É, bem gostoso. E aqui ó, a gente mistura o abacaxi. Ô Larissa Morales, você que é rainha do churrasco aí, churrasqueira das melhores, faz eventos, faz festas, festas pra 2 mil, pra 1.500, pra muita gente, me fala se o abacaxi é macia carne mesmo. A macia sim, ele tem a bromelina, que é uma enzima aí que quebra as moléculas da carne, né? Então é verdade, se eu tiver uma carne que é um pouco mais durinha, se eu colocar um pouquinho de churrasco de abacaxi, assim? Com certeza. E ele é digestivo também, então se você comer um abacaxi depois da sua refeição, também vai super bem. Eu vou temperar com páprica, com sal, pimenta, dedo de moça. Vou colocar também aqui cebolinha. Por que que você coloca páprica? Pra dar uma corzinha aqui na carne de porco, que ela geralmente é mais branquinha, e também pra adicionar sabor, tá? Tá. Então eu tô usando a doce, mas quem gostar de mais apimentado, pode colocar aí também a páprica picante, ou um gostinho de defumado, a páprica defumada. Ah, você coloca azeite? Sim, sim. Vamos untar aqui com azeite, né? Esse daí tem que ficar descansando, não? Olha, uns 15 minutinhos no máximo, porque senão o abacaxi acaba dissolvendo essa carne, tá? Jura? Não pode deixar muito tempo. Tá. Uma vez eu acabei deixando de um dia pro outro na carne, nossa, não tinha quem comesse. Jura? De vendo e aprendendo, né? É, lógico. É assim que a gente cresce, né? É isso. Aí aqui a gente vai fazer a montagem, Cláudio. Então, a gente começa aqui com o abacaxi. E não fica um espetinho caro, né? Não, então. É baratinho esse lombo aqui, ó. Em torno de 20 reais o quilo você já faz. Então eu gosto também de intercalar o abacaxi com a cebola, pra ele não ficar muito em contato com o abacaxi mesmo, e a gente acabar não perdendo ponto. E aí vai montando aqui, ó. É só intercalar os cubos, a cebola e o lombo. Aliás, deixa eu contar pra vocês, que seja pra criar pratos surpreendentes ou apostar em receitas mais fáceis para o dia a dia, a carne suína é campeã, né? A gente falou da maciez, que o abacaxi, por exemplo, amacia uma carne de porco, mas ela já é saborosa e muitas partes dela macia por si só. É versátil, é fácil preparar, oferece um mundo de possibilidades na cozinha. E tem uma gordura que, sabia, é considerável saudável? Tem gente que acha, mas a carne de porco não é saudável. É muito saudável pro organismo, no tratamento e na prevenção de muitas doenças, inclusive até na prevenção de anemia, sabia? Verdade, Caldete. E todo mundo tem aquele mito. É, ai, carne de porco não. E outra, a criação de suínos no Brasil, hoje não deve nada a país nenhum. Ao contrário, a carne suína brasileira é disputada lá fora, porque realmente é um setor que cresceu muito e merece parabéns. E com muita qualidade também, viu? Muita qualidade, cortes diferentes. Hoje você tem a picanha suína, o filé mignon, que a gente estava falando, suíno. Quando antigamente você usava o quê? No máximo a costelinha e o pernil, né? Isso mesmo. Era o que se conhecia. Hoje dá pra usar bastante coisa. E muito do que o pessoal pensava, o mito de que é uma carne gorda, hoje em dia a carne de porco é super fit, tem uma quantidade de gordura baixa. E saudável. Saudável. Muito saudável. Bom, o espetinho é assim que se faz. A receita tá no nosso Instagram, arroba programa, vou te contar.